Oscar Miller, para a última hora aqui, direto do segundo simpósio do nosso querido Silva Neto, aqui no Ferman, em Copacabana. Estou aqui ao lado da nossa querida juíza, juíza de direito do Maranhão, da Vara de Infância e Juventude, e juizado especial da mulher, doutora Gisele Rondon. Gisele, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gisele, hoje você palestrou e fez uma palestra muito boa, falando sobre o estado da mulher. Como foi o nome da palestra, o tema da palestra de hoje? A Mulher no Cenário Mundial. A Mulher no Cenário Mundial. E isso foi importante, essa palestra, você vinha lá de Rondônia, para poder fazer essa palestra maravilhosa aqui, nesse segundo simpósio do nosso querido Silva Neto? Sim, claro, porque nós viemos falar da mulher no cenário mundial, que apesar da globalização, de tantas conquistas, avanços tecnológicos, ainda há muito a se conquistar, que ainda há um abismo enorme, com diferenças salariais incríveis do homem para a mulher. Embora eles tenham o mesmo nível de qualificação profissional, quando ambos estão no trabalho, os salários das mulheres são bem mais baixos. E grandes conquistas já tivemos aí, muitos avanços no século XX, com o direito ao voto, direito à descoberta das pílulas anticoncepcionais, a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas ainda há muito a se fazer. E quando partimos para percentuais de mulheres pretas ou pardas e até indígenas, esse abismo se torna bem maior. O caso que aconteceu agora há pouco, com a nossa querida Ana Hickman, em São Paulo, isso repercutiu bastante na mídia. E nós temos que ter mal cuidado, porque as mulheres estão submersas a essas pessoas que são, realmente, o feminicídio é muito complicado. Você vê que morreu também a cantora Sara, que foi um chimposo, matou. Isso é muito complicado. Eu acho que o que deve ser feito para poder... Você, como a doutora, juíza de direito, o que deve ser feito para poder amenizar essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo? Na verdade, a efetividade de direitos e um trabalho junto aos homens contra esse tipo de violência. Na verdade, o agressor, o suposto agressor, o homem, quando faz isso, ele precisa ser educado, ensinado, porque determinados tipos de violência nem ele mesmo entende como violência. Então, há que ser feito um trabalho de conscientização para proteger essas mulheres. Nós até lançamos também o grupo de preparatórios de homens que estão sendo representados por violência doméstica, por crimes de violência doméstica, que eles participem de um trabalho, de um grupo chamado conscientizar para proteger. Eles precisam ter a consciência que determinados comportamentos deles, na verdade, são comportamentos violentos, né? Nem eles mesmos percebem muitas vezes isso. E evitar com efetividade de direitos das mulheres, né? Para que feminicídios e outros tipos de crimes, que não são só os feminicídios, sejam evitados, né? Verdade. Essa é a doutora Gisele Rondon, juiz de direitos do Maranhão. Muito obrigado pela sua entrevista, por última hora, tá? E quero que você dê só as considerações finais para poder agradecer todo o público. Eu agradeço demais o honroso convite para estar aqui nesse simpósio, onde, além de debatedora hoje, com o ministro Humberto Martins, eu estou coordenando esse simpósio. Então, é uma grande honra. E eu só queria dizer que, para as mulheres, avançar sempre, sonhar muito e desistir jamais. Vamos persistir, porque esses direitos vão ser efetivados. Doutora Gisele Rondon, juiz de direitos do Maranhão, para a última hora. Obrigada.